São estes os temas em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. André Coelho, jovem jogador formado no ABC de Nelas, assinou pelo Sporting Braga, equipa da 1ª Divisão Nacional de Futsal. André Coelho tem apenas 19 anos, mas era um dos jogadores mais utilizados na equipa principal do ABC de Nelas nas últimas temporadas. Jogador rápido e tecnicamente dotado, este sete deu nas revistas o que lhe valeu a chamada equipa sub-20 da Associação de Futebol de Viseu, que sagrou vice-campeão no Inter Associações e mais tarde à Seleção de Portugal de Sub-20. No Sporting Braga vai reencontrar Schott e Tiago, dois jogadores com quem alinhou na Seleção de Portugal. Paulo Tavares, treinador do Braga, considerou na apresentação de André Coelho, Se trata de um jogador inteligente, com boa capacidade de passe, rápido e um bom finalizador. Além de jogador na equipa de futsal do Braga, André Coelho vai também prosseguir os seus estudos no curso de Engenharia. Clube Desportivo de Tondela e Cargal do Tala assinaram um protocolo de cooperação que prevê a integração dos jogadores da formação do Tondela, a equipa sénior do Cargal, que na nova temporada vai jogar na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu e será treinada por João Bento, técnico que também já orientou o Tondela. O acordo entre os dois clubes prevê que os jogadores que terminem a formação nos júniores do Tondela e não sejam integrados no plantel profissional serão encaminhados para o Cargal do Sal, onde terão a oportunidade de mostrar a sua qualidade na perspectiva de um futuro regresso ao Tondela. O acordo prevê um acompanhamento permanente dos jogadores, bem como direito de preferência do Tondela. No próximo fim de semana, Viseu recebe mais uma edição da Feira do Desporto. Projeto iniciado em 2008, por altura do estágio da Seleção de Portugal em Viseu, de preparação para a participação no Europeu de Futebol desse ano, o evento tem-se repetido ano após ano. Vai em 2013 ter uma duração de três dias, aproveitando o fim de semana e também o feriado de 10 de junho. Mais uma vez organizada pela Câmara Municipal de Viseu, a Feira do Desporto vai contar com a presença de 24 expositores em representação de instituições sediadas no Conselho de Viseu, com competências na promoção da prática e atividade física e desportiva, como associações, escolas, empresas ligadas à área do fitness e animação de eventos. Ao longo dos três dias, estão previstas mais de 65 atividades e aulas, todas de participação gratuita e para todas as idades. Em modalidades estão distintas como fitness, desportos de combate, bóssia, tiro com arco, orientação, insufláveis, slide, shiatsu, entre outras. A Feira do Desporto de Viseu vai ser mais uma vez realizada no Parque Urbano de Santiago. O Momento da Beira vai receber mais uma prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4. Depois de Valongo e Lousada, é agora a terceira prova do Campeonato em Momento da Beira. Vai ser no fim de semana de 29 e 30 de junho, na região de Rio Mil, e será uma organização do Clube TT daquela localidade. As verificações técnicas e a recepção às equipas serão feitas na tarde de sábado, junto ao edifício da Câmara Municipal de Momento da Beira. A organização diz esperar a presença de muitos concorrentes e vai disponibilizar alojamento e refeições a todas as equipas que compareçam neste Trial 4x4 em Rio Mil. A jornada de Momento da Beira marcará a estreia do Clube TT de Rio Mil em provas do Campeonato Nacional e deverá, por isso, contar com a participação dos principais pilotos que competem no Nacional de Trial. E assim ficaram contadas as principais histórias do desporto por agora. Já sabem, daqui a uma hora, estou de volta. Obrigado.